Numa Distribuição Mundial Filmes Com os Super Agentes Stunts, Ding Dog, Rumbar, Muscle Mut e Putty Puss. Versão Brasileira Pré-Estreia Madame Key, o que me diz de ganhar um milhão de dólares para nos ajudar a destruir os Super Agentes, pois não queremos que eles interviram nos nossos negócios. Cavalheiros, será um prazer terminar com esses chatos e cedos que combatem o crime organizado. Por essa falsa torre, os convos iremos a um túmulo do qual não poderão escapar. Por que tanta pressa, Stutz? Parece que alguém está nos perseguindo. Não, não parece isso. Quem sabe estamos seguindo o ar. Não, não. Parece que estamos perseguindo alguém. Vamos encontrar as ordens do chefe para nossa próxima missão. Sabia que não era uma viagem de prazer. Nós temos é que procurar um cavaleiro com armadura. Vai nos levar o dia todo. Será fácil, Ding, porque aqui é difícil se ver um cavaleiro com armadura. Deve estar morto de calor dentro dessa armadura. Vamos ver o que nos diz este cavaleiro enlatado. Bom dia, superagentes. Uma caixa preta que continha planos secretos foi roubada por um ladrão secreto. Sim, sim. Secreto, sim, sim. O único secreto aqui é ser secreto. A única pista é um pouco de terra vermelha encontrada no local do crime. Sua missão é recuperar esses planos e capturar o ladrão. Esta mensagem se autodestruirá em cinco segundos. Sim, em cinco segundos, sim. Em cinco segundos? Vamos sair daqui. Cinco, quatro, três, dois, um. Meu plano dará resultado. Informaram-me que os superagentes mordeu a isca e se dirigem para a falsa missão. Logo encontrarão a primeira pista que os conduzirá para a armadilha. Daquão nunca escaparão. Missão? Destruir o malévolo plano de Madame Ki. Esta missão está difícil de se resolver. Pois eu não creio que tenha resolução. Temos que tentar, não podemos falhar. Se me falar sobre isso, sabe o que eu respondo? Já chega de bobagens. Temos uma missão a resolver. Estude. Se não comprimirmos um cardápio, o moçambuco não poderá comer. Epa! Epa! Se já terminaram de alimentar o troglodita faminto, continuarei com o nosso plano. Primeiro passo, com a ajuda da Terra Vermelha, saberemos de onde veio esse ladrão. Segundo passo, com a ajuda de Patipã se disfarçado, iremos a este lugar. Terceiro, nono e décimo passo, localizaremos o esconderijo, capturaremos o ladrão e recuperaremos os planos. Tenho alguma pergunta? Sim! E os passos quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo? Esses são para as refeições do Moçimute. Aqui está a Terra Vermelha, Rui Bart. Como faremos para saber de onde provém? Com o meu super extra, ultra analisador de terra, nós saberemos. Põe a terra aqui e depois só precisamos colher a informação. Há 10 quilômetros de terra colorida no Novo México. Hum, eu conheci uma terra colorida já quase chegando a Acapulco, mas está bem. Vamos! Nós já chegamos à Terra Colorida, ponhamos os esforços. Eu tenho alguns esforços magníficos para esta terrível missão. Vamos atrás daquelas pedras, aí todos nós nos trocaremos. Esta não me cabe. Esta deve dar. Esta é esse lado direito. Ah, esta é muito feia. Esta ficará perfeita. Muito bem. Espero que ninguém suspeite que estamos disfarçados, Estudos. Isto não acontecerá se se comportar adequadamente. Vou me fazer passar por um arenque defumado, porque eu me encanto com eles. Não lhe parece estranho um pescado no banco da frente de um caminhão? Pois é, mas você quer que eu passe para trás? Não, tudo bem. Depois de tudo, não creio que nada vai atrapalhar, certo? Olha, só estes todos podem pensar num disfarce de peixes. Sim, isso significa literalmente que eles morderam um anzol. Falta muito, Estudos. Deve ser atrás dessa colina. Vamos nos desfilar. Vamos. Ai, Barbie. Conecte o receptor de barris espalhados. Sim, Stutz. Sei que um salmão não pode nadar contra a corrente, mas esta é a primeira vez que um pescado sobe a colina num caminhão. Ah, esta é a cabana, deve ser o esconderijo do ladrão, hein? E como sabe isso, Stutz? Nunca me faça essas perguntas tão tontas. Como explicava Colombo que a terra era redonda? É suposição, nada mais. Tem razão. Claro. Agora só devemos investigar quem está dentro desta cabana. Eu tenho um aparelho perfeito para esta missão. É o escutador silencioso que trabalha a base de pilha. Muito bem, Ruibar. Mas como este aparelho vai nos ajudar a saber quem está lá dentro? Agora você vai ver. Cuidado! Eu vejo, mas não acredito. Não deve colocar isso no nariz, Stutz. Este extremo deve colocar na orelha. Silêncio, estou escutando vozes. Agora que temos os planos secretos do governo, podemos abrir a casa de segurança do governo. Sim, Diamantino. E assim poderemos vendê-los ao melhor pagador. Oh, São Diamantino e Macau. Rapazes, enfrentaremos os dois antigos arquidimigos. Entremos na cabana para capturá-los. Vamos! Assim não, Ding. Poderia ser perigoso. Devemos surpreendê-los. E como faremos para surpreendê-los? Nós esconderemos atrás do covarde imóvel. Viva! Ali vai nosso esconderijo. A esconder-se. Deixa comigo. Eu sei lidar com automóveis. Eu sei como convencê-lo. Fazer o covarde imóvel cooperar é mais fácil que uma semana. Muito bem, rapazes. Quando eu contar três, vamos entrar na cabana. Um, dois, três. Mãos para cima. Estão presos. Mas quem é que está prendendo estúdios? Todos já se foram. Não poderiam ter saído pela porta dos fundos. Por que não tem? Tenho certeza que se foram por esta porta secreta. Pois vamos por aí. Trataremos de surpreendê-los e lhes dar uma amostra de seu próprio chocolate. Oi! Aqui estamos de escuro, como a noite negra. Sem um luar nem estrelas. Caminhamos num lugar sem saída. Espero que isso aqui leve a outra porta secreta. Na verdade, lhe parabenizo. Ding nos deixou fechados. Mas poderia ter sido pior, estúdios. O que poderia ter sido pior? Sumir no chão em que estamos. O que aconteceu? Eu gostaria de ser um pássaro. Não se preocupe, Patepus. Tenho algo que nos salvará. Um dispositivo para queda? Mais ou menos. Que grande invento, Rubado. Como ele se chama? O paraquedas improvisado. Improvisado. Mas acho que caímos numa caverna subterrânea. Olha, estúdios. Este é um lugar estranho para que haja um gramofone? É um lugar estranho para qualquer coisa estranha. Pois ligue-o para que nos decifre. Silêncio. Vamos ver o que pode ser. Aqui lhes fala, Madame Key. Congratulações, superagentes. Caíram na minha armadilha. Encontro-se cativos o mais profundo das cavernas sombrias. É um lugar do qual nunca poderão sair. Adeus, superagentes. Madame Key. Sim, temos que pôr outro vilão na nossa lista. Olha, Rui Barbie. O que é isso que está tocando? É para vocês, Toots. Alô? Sim? Quem fala? O chefe? Como diz para esquecermos da missão? Porque é uma armadilha. Macau, diamantino, estradivalhos. Pediram a Madame Key que se livre de nós para sempre. E agora, o que nos diz? Obrigado por nos advertir, mas creio que é um pouco tarde, porque já caímos na armadilha. Obrigado, de todo jeito, foi um prazer. O que lhe dizes, Toots? Bem, pois é. Diz que sempre se lembrará de nós. Bem, cavalheiros. Já posso informar que os superagentes jamais poderão lhes perturbar. Sabemos que podemos contar com você, Madame Key. Aqui está seu milhão de dólares bem merecidos. Obrigado, cavalheiros. Nossa sociedade se resultou benéfica. Muito benéfica. Não poderíamos sair desse grande terrível subterrâneo, Toots. Quanto a sair, acho que sim. Vamos conseguir? Claro que sim. Com o meu super extra rastreador com um mini fotográfico, encontraremos uma saída antes que possam dizer pronto. Estamos perdidos. Nada disso. Observem. Primeiro, a câmera fotográfica vai se aprontar. Aí, uma vela indicará a direção onde há a corrente de ar e se apagará. E agora, o Flash tirará uma fotografia do lugar por onde o vento entra e é por aí que sairemos. Fantástico, Rui Barb. Bom trabalho, Rui Barb. Essas fotografias são as melhores que eu vi. E qual é o seu plano, Stuart? Primeiro, escalaremos esse risco, cruzaremos o barranco dos mortos, atravessaremos o Vale da Solidão e finalmente chegaremos à entrada. Segundo passo, capturaremos a Madame Miki e os três vilões e terminaremos a missão. E bem, o que estamos esperando? Comecemos a escalar, cruzar, atravessar e prender. Sim, agora temos que planejar um modo de enganar essa Madame Miki. Como se chama de Plano, Stuart? Operação engana vilões com uma dose do seu próprio chocolate. Primeiro passo, teremos de mostrar a eles que já não estamos mais presos na caverna. É, isso está ficando bom. Irão atrás da Madame Miki para que ela devolva o dinheiro. Iremos no segundo paster com a Madame Miki e trocaremos o dinheiro verdadeiro por notas falsas. E Madame Miki vai acreditar que os outros estão enganando-a. E isso a gente será furiosa. Terceiro passo, Rui Barb se fará passar por um agente de uma companhia de armadilhas. Madame Miki vai comprar seus aparelhos para utilizá-los contra os vilões. Depois que ela capturar os outros pilantras, nós a capturaremos e aí terminaremos a missão. É o plano mais fantástico desmontado que já executamos. Não importa, mãos à obra e que tenhamos sorte. Vou me fazer passar como um vilão diamantino e farei com que Macau caia na armadilha. Mas primeiro preciso de 10 libros de ar para ficar com a mesma dimensão. Diamantino, o que faz aqui? Vim aqui para dizer que a Madame Miki nos traiu, Macau. Os superagentes não estão presos na caverna. Não? Não, e tudo indica que eles repartiram aquele milhão de dólares com a Madame Miki. Oh, oh, oh. Diamantino, o que está acontecendo? Nada. Somente que subir pelos ares e que nesse tempo é bom que escapem os ares. Vou buscar estradivários e obrigaremos a Madame Miki a devolver para nós o nosso dinheiro. E já me vou. Quando o diamantino tem pressa, ele vai mesmo, hein? Está fechado indefinidamente. Então foi assim que a Madame Miki nos atraiçou. Oh, assim foi, estradivários. E o que vamos fazer para nos vingar? Nos reuniremos na diamantina e vamos ver a Madame Miki. Magnífica ideia. Nos veremos mais tarde. Ih, nos veremos mais tarde. Ih! Nós fomos traídos e os superagentes estão livres. É isso, Macau? Sim. Eu acredito que ela ficará com todo o nosso dinheiro. Com todo. Nada escapa, diamantino. Um milhão de dólares impunemente? Perfeito, Ribado. Mas da próxima vez poderia nos dizer por onde é que vamos sair, hein? Aceito o seu conselho. Por que não saímos pela porta dos fontes? Está aberto. Porque somos superagentes e nosso dever é fazer as coisas mais difíceis. Vamos, sigam-me. Procuraremos um milhão de dólares com este espiotelescópio especial e logo o trocaremos por notas falsas. Oh, que lindo esse dinheiro. Cem mil, duzentos mil, trezentos mil. O dinheiro está nesse quarto. Mas a Madame Miki também está lá. Pronto, Rui Barb, ativa o toque da campainha para trocarmos o dinheiro. Aqui está o meu toca-campainha transistorizado. E lá vai. Quem poderá ser? Gozado, eu juraria que alguém tocou a campainha. Vou continuar a contar meu adorado dinheiro. Ela vai ter uma verdadeira surpresa. Duzentos mil superagentes, trezentos mil superagentes, agentes. Um momento. Desde quando imprime a retícula cara dos superagentes nas notas. Vão ver como é bom enganar a Madame Miki. Diamantino, Stratifarius, Macau me traíram. Não devia confiar nunca nesses porcos e nojentos mequetrefs. Agora vão acabar com eles. Nem que gaste o último momento da minha vida. Eu me vingo. Mas como? Bom dia, madame. Sou da C-A-P-E-P-E-I. Da C-A-P-E-P-E-I? Companhia de armadilhas e nescrúpulos sem moral, madame. Conhecendo sua reputação, estou certo de que se interessará pela nossa armadilha. Armadilha para vilões. Comprei todas as que tenha. Instale-a imediatamente, pois eu as usarei muito em breve, amiguinho. Quando as armadilhas ficam prontas, cavalheiros? Já estão quase prontas, madame. Quando ativar esta alavanca, os pegará. Quando ativar esta outra, aí os terá em seu poder. Ah, sim. Então agora só resta trazer estes miseráveis à minha mansão. Já pode considerar os acabados, madame. Aí vem os seus traidores. É por isso que a madame Ki merece um castigo. Cama de armadilha não é certo acabar com tudo de uma só vez. Quem fala em acabar tudo de uma vez, não diga isso. Por favor, senhores, temos um assunto muito importante. Você nos traiu, madame Ki. Você não se livrou dos superagentes, não? Quem não se livrou dos superagentes e dizem que sou traidora? Vocês é que me traíram. Devolva-me este milhão de dólares que vale agora menos ao guau. Eu lhes tomei. Mas e vocês? O que fizeram comigo ao me pagar com notas falsificadas? Vejo que falar com você é algo inútil, madame. Tem razão. Muita razão. Ui, ui. Mas que raios é isso? Ai, moçã já ganhou. E agora, rapazes? Vou pôr-nos fora de circulação de uma vez por todas. Tal como fiz com os superagentes. Oh! 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 Oh, Deus, o que está acontecendo? Me enganaram! Oh, superagentes? Esses caras da empresa são superagentes. Madame, peço que se recorde do que eu disse. As melhores armadilhas para vilões são aquelas que são acionadas pelos próprios vilões. Claro, mas eu fiquei confuso. Agora terminamos com outra missão. Sim, os vilões estão presos e um milhão de dólares foi doado a um outro. Orfanato para órfãos. E que missão tão traidora? O caso dos traidores que atraiçoaram uma traidora. Que atraiçoou os traidores. E nós atraiçoamos os traidores. Fica bem claro que tudo foi traição. Entre os traidores sempre tem um traidor. Não deu pra entender. Quer repetir? Como não? O caso dos traidores que atraiçoaram um traidor. Nós já entendemos tudo isso. Não queremos te ouvir. Ah, esta cara minha é vagamente familiar. Sim, se parece com o carro do seu Luiz depois que a mulher dele tomou sua primeira aula de direção. Parabéns, cumpriram com sua missão. Esta mensagem se autodestruirá em cinco segundos. Sim, em cinco. Cinco segundos? Vocês ouviram? Quatro sim, quatro sim. É, três, dois, agora. É hora de voltar pra casa. Está tão distante. Eu vou pra minha casa porque estou triste. Por que será que ele continua dentro daquilo? Talvez porque ele vai a uma festa de fantasia ou então ao carnaval do Rio de Janeiro. É hora de voltar pra casa. Tchau. Tchau.